Boa noite! Começando mais uma live hoje, 15 de setembro de 2022, esperando o Instagram avisar as pessoas, né? Daqui a pouco a gente começa. Olá, Rose, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre como é que eu vou juntar o livro e o jogo da Play-to-Learn para a gente ensinar, ensinar inglês para as crianças, né? A gente pode conversar um pouquinho. Oi, oi, teacher Vitória, Sanna, sejam bem-vindas. A gente pode falar um pouquinho sobre como é que é ensinar inglês para as crianças, né? O que que elas, como é que a gente faz para ensinar inglês para as crianças para que elas realmente aprendam e aí eu vou dar a minha sugestão e vocês dizem o que vocês acham, se vocês acham que é possível fazer isso com os alunos de vocês. Rose, um jogos eu já uso. Que ótimo, que ótimo! Você tem esse aqui, Rose? Hoje eu vou falar especificamente desse aqui, do quebra-cabeça dos animais, que é um dos jogos. Os jogos da Play-to-Learn não foram feitos necessariamente para serem usados com crianças, mas esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz, aliás, foi o primeiro que eu comecei a fazer e ele foi feito para crianças e hoje a gente vai falar sobre isso, como é que é ensinar inglês para as crianças. Então, eu vou começar a falar, eu vou falar um pouquinho da parte teórica e depois eu vou falar como é que eu fiz um plano de aula para que a gente possa colocar jogos e livros juntos, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Se vocês acham que tem algum professor que vocês conhecem que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha a live. A Rose está falando, eu amo jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro são muito legais mesmo, eu também gosto muito. E agora a gente tem um novo, né? Tem o Phrasal Verbs, que é para alunos de um nível um pouquinho mais avançado, né? Então, vamos lá, vamos falar como é que é. Boa noite. Re-coach... eu não consigo ler. Re-coach and teacher. Boa noite. Re-coach and teacher. Então, se você trabalha com crianças, essa live é para você. Se tiver alguma amiga, algum amigo que você acha que vai se beneficiar, compartilha com elas. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que é ensinar inglês para as crianças, né? Oi, Renata. Prazer. Muitas pessoas, né? Anunciam por aí que não precisa ensinar gramática, que não ensina gramática. Não dá para falar inglês sem saber gramática. É claro que para as pessoas não precisam saber o que é sujeito, o que é... como fazer um plural, como conjugar um verbo. Elas não precisam saber os nomes, mas elas têm que saber usar a língua corretamente. E para as crianças, isso acontece de uma maneira diferente. Então, né? O que é gramática? Oi, Marcos. Boa noite. Gramática é saber usar um plural. É saber quando eu tenho que usar um verbo auxiliar. É saber colocar as palavras na ordem certa, né? Por exemplo, se eu falo It is a be. Aí, para eu fazer a pergunta, eu tenho que colocar as palavras, colocar essa frase numa ordem diferente. Is it a be? Isso é gramática, gente. Então, não tem como. Eu não preciso saber dos nomes, mas eu tenho que saber como fazer. E isso é muito importante quando a gente está falando com crianças. Isso, então, todo mundo concorda que é importante eu saber usar a língua corretamente. E saber usar a língua corretamente tem esse nome aí, gramática. que, por questões de como a língua vem sendo ensinada há muitos anos, se criou um estigma negativo em cima da gramática. Mas, eu tenho que... Só se aprende a língua através da gramática. Dita ou não. Dito isso, vamos lá. Então, é importante... Todo mundo concorda que é importante saber usar a língua corretamente? Coloca aí para mim se vocês concordam com o que eu estou falando ou não. Aí, então, eu falaria estrutura da língua. Muitas vezes, Rose, eu também falo para não assustar as palavras. Tanto é que a gente tem os jogos de gramática, né? To be, simple, present. Eu falo que são os jogos de estrutura da língua. Porque quando fala gramática, as pessoas arrepiam. Então, tem que saber usar a estrutura da língua. E, com os young learners, com as crianças, a abordagem tem que ser diferente. A abordagem tem que ser da maneira como é ensinar para eles, da maneira como eles aprendem, né? E como é que eles aprendem? Eles aprendem através de fazer. Learn by doing. Eles têm que fazer. Então, para os pequenos, é muito mais importante nós levarmos atividades que vão colocá-los no centro da aprendizagem. Então, para os young learners, a abordagem tem que ser significativa. Você tem que trazer ela contextualizada e que faça sentido para eles. Eles têm que ser interativa. Eles têm que participar muito. Aliás, para todos os níveis, né, gente? E isso é um dos grandes motivos que eu acredito no uso de jogos. Porque, sendo uma abordagem interativa, eu coloco o meu aluno no centro da aprendizagem. Mas isso é muito mais importante para os young learners. E tem que ser ativa. Ele tem que estar ali participando o tempo todo. Então, eu tenho que dar muitos inputs significativos. E eu não posso dar nenhuma explicação gramatical. Porque isso não ia fazer sentido nenhum para uma criança. A explicação gramatical. Então, eu tenho que trazer muitos exemplos. E que eles falem esses exemplos. Que eles consigam usar. Então, eles adquirem o conhecimento gramatical implicitamente. Através da repetição. Por isso que eu já fiz. Tem uma live, uma outra live que eu fiz. Que tinha uma musiquinha. E hoje, vocês vão ver que vai ter muita repetição também. E uma repetição gostosa, né? Através desse livro aqui. Que eu comprei lá na Bet Educar. Comprei da SBS. E eu amei. Depois que eu contar essa... Eu vou ler o livro para vocês. Ele é curtinho. Vocês vão ver como ele é cativante. E como os alunos vão gostar. Então, ensinar inglês para as crianças tem que ser através da repetição. Da reciclagem da língua. Através de repetições significativas. E contextos diferentes. Oi. Bilingual B. Bilingual Brazil. Seja bem-vinda. Porque se eu começar a explicar... Dar explicações... A língua já é muito abstrata. Por isso a gente tem que trazer jogos. Trazer puppets. Trazer coisas que as crianças consigam... Coisas mais físicas, né? Ficar só no abstrato é muito difícil para as crianças. Então, ação. Quando eu estou ensinando para as crianças tem que ser ação. Que eles têm que fazer. Tem que colocar o aluno no centro da aprendizagem. Tem que ter muita interação. Eles têm que interagir com os amiguinhos e com a teacher. Para que eles possam experimentar a língua. Para que eles possam falar a língua. E eu tenho que ter um propósito, né? E daqui a pouco eu vou falar qual é o propósito dessa aula que eu preparei. Então, o aprendizado para as crianças acontece de uma maneira... De uma maneira diferente. Para os adultos, a gente tem tudo mais organizado. Mais sistematizado. Para as crianças, não. Os alunos vão perceber. Eles vão notice the grammar. Através dessa repetição divertida e significativa. E daí, quando eles perceberem. Quando eles notice. Estou vendo que eu estou misturando. Igual quando a criança fala. Eles vão perceber essa gramática. Aí, eles vão fazer as suas próprias conclusões. E daí, vai ter o erro e o acerto. E a gente sabe que, para acontecer o aprendizado. É importante que haja erros. Que o aluno experimente, né? E é claro que nem sempre ele vai acertar. Então, nesse caso, os erros são sempre muito bem-vindos. E para eu... Então, vamos lá. Então, o aluno vai aprender de dentro para fora, né? Ele vai repetindo, vai repetindo. Ele vai percebendo como é que as coisas acontecem. E daí, eu tenho que usar... Vamos lá. Eu tenho que contextualizar a gramática. Eu tenho que dar muitas tarefas. Mudar muito, né? Para que a criança, ela perde o foco rapidamente. Então, eu não posso ficar muito tempo numa mesma atividade. Me planejar para usar as quatro habilidades na sala de aula. Falar, ouvir, ler e escrever. E eu posso usar os jogos. E usar material autêntico sempre que possível, né? Livro. Jogos. Canções. Cantigas. Contação de histórias. Peças teatrais. Reportagem de como está o tempo. Piadinhas. Comerciais de TV que sejam interessantes. Pedacinhos de programas de televisão. Tongue twisters. Tudo que vá... Desenhos, cartoons. Programas de notícias. Filmes, diálogos. Então, tudo isso eu tenho que trazer para enriquecer a minha aula. E para fazer com que eu consiga engajar o meu aluno no aprendizado. Agora, eu vou falar. Vou começar, né? Esse era uma introdução, né? De como é que a gente ensina inglês para as crianças. E agora eu vou falar como é que seria um planejamento de uma aula. Eu gosto do presentation, practice e production. Que é o PPP. Se estão familiarizados com esse sistema. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto de coisas organizadas. Então, eu gosto de organizar. Quando estou preparando a aula, organizar. Presentation, practice e production. O aluno tem que produzir. Então, o objetivo dessa aula que eu preparei aqui, né? É para que os alunos usem a língua de maneira significativa. E eu tenho o plano de aula para mim. É como se fosse um mapa. Que eu vou seguir para chegar no objetivo. Se eu não sei, se eu não tenho mapa, muitas vezes eu não chego. Então, qual que é o objetivo dessa aula? Dessa aula que eu preparei aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O objetivo é ensinar 10 nomes de animais que tem nesse jogo aqui. Ensinar 10 adjetivos que tem no verso das cartas. E também ensinar qual é a ordem que esse adjetivo aparece. Porque em inglês a gente usa o adjetivo antes do substantivo. Eu não vou falar nada disso para a criança. Eu vou mostrar para ela através de exemplos. Então, esse é o meu plano de aula, certo? E aí eu tenho o warm-up. Qual seria, qual que é o objetivo do warm-up? O objetivo é preparar os alunos. Eu vou ler, eu sempre leio uma parte teórica. Depois eu vou falar qual que é o meu warm-up para essa aula. Que eu estou juntando esse jogo da Play to Learn. E esse livro aqui, que é I Looked Through My Window. Então, o objetivo do warm-up é. Quem está chegando aí, sejam bem-vindas. Débora, teacher, Isabel Pontes, Cristina, professora Pathy. Sejam bem-vindas. O objetivo do warm-up é preparar o aluno para a aula. Despertar interesse no tópico. Preparar os alunos para novos tópicos que vão acontecer. Ativar o conhecimento que eles possam já ter sobre esse tópico. E revisar, se for algum caso. Não quer dizer que eu vou fazer tudo isso agora. Esse normalmente é o objetivo. Eu vou tocar agora, eu vou para um vídeo do YouTube. Digam se vocês conseguem ouvir. O objetivo é mostrar para vocês. Porque eu consegui achar um vídeo que tem exatamente o que a gente vai praticar aqui. A estrutura. Vamos lá então. Espera aí. Vamos ver se eu vou ter que ouvir o comercial. Não. Volta. Estão ouvindo? Fala ok para mim. Vocês estão falando que estão ouvindo, né? Então ele está falando. Está dando como se fosse uma ordem, né? Look through the window and who do you see. E daí os amiguinhos. Então depois se vocês quiserem eu passo o link para vocês. Então a musiquinha é look through the window and who do you see. Vamos ouvir mais um pedacinho? Do you see? It's Michael. Silly Michael. It's Michael. Silly Michael. Vejam aqui. Look through the window. É uma das estruturas que eu vou usar. I looked through the window. E aqui é look through the window. Então eu tive muita sorte de achar esse vídeo no YouTube. E daí ela pergunta. And who do you see? Também tem. Aqui a gente vai ver que tem who do you see. It's Michael. Silly Michael. Lembra que eu falei agora de pouco? Que um dos motivos, um dos objetivos dessa aula é ensinar os dez adjetivos que tem no verso aqui dos jogos. E ensinar a ordem desses adjetivos. Então aqui na música já tem. Daí essa parte já começa o hello, hello. Só vou voltar mais um pouquinho para vocês. E é isso que a gente vai ver. Então eu começaria o warm up. Eu estou dando um plano de aula para vocês. Como é que eu faria? Então no meu plano de aula eu começaria com essa música. Lembra que eu falei no início que para as crianças a gente não explica a gramática. A gente vai dando exemplos. Então look through the window and who do you see. Você pode então começar a sua aula com essa musiquinha. E daí você vai cantar com seus alunos. Se você tiver uma janela. No caso aqui eu não mostrei o vídeo para vocês. Mas eles estão naquelas salas americanas. Tem aquela janela e tem o vidro. Então as crianças estão atrás do vidro. Então vocês podem pedir para que as crianças fiquem atrás de uma janela. Se não, aí a gente vai inverter um pouquinho as ordens da coisa. Eu tinha marcado aqui, número 2, fazer janela como tem no livro. O livro tem uma janelinha. Deixa eu já adiantar para vocês. Olha só, esse livro é muito legal. Tem essa janelinha aqui. Porque a gente vai falar. I look through the window. E aí eu ia falar para vocês. Vocês podem confeccionar essa janela. Eu, eu tenho na Play to Learn. Isso aqui que já é pronto. Na verdade é da onde alguns cards são destacados. Então eu tive a ideia de usar ele como janela. Se alguém for de Sorocaba, pode pedir para mim que eu tenho bastante lá. A gente joga isso aqui toda semana. Então isso aqui seria uma janelinha já pronta. Então, look. Você poderia cantar essa musiquinha com seus alunos. Look through the window and who do you see. Então eles podem cantar e eles vão, através dessa canção curtinha, gravar essa estrutura. Look through the window and who do you see. E daí fala o nome, Looking at me. Então eu faria isso, certo? E cantaria essa musiquinha. Confeccionaria. Isso tudo de warm-up. Na verdade isso aqui é um projeto, né gente? Que pode, vai durar muito mais que uma aula. E também eu ia brincar com eles, porque nesse livro vão apresentar vários nomes de animais. Então eu apresentaria o nome dos animais. Eu ia brincar com eles. I am from Sorocaba and I have the games. Oi Débora. Se você quiser, ó. Passa lá na Play to Learn que eu separo pra você. Você pode pegar um monte. Isso aqui a gente destaca os jogos. Eu jogo toneladas disso aqui fora. Vai reciclar, né gente? Play to Learn é uma empresa green. A gente recicla. Uma empresa aqui. Obrigada Débora. Então, olha só. Então eu tocaria a musiquinha. Faria a janelinha, né? Que pode ser feita assim. Quem não mora aqui em Sorocaba, o que você pode fazer? Como é que você pode fazer a janela? Corta as tiras e cola. Porque, olha, o livro, a janelinha é assim. Você pode cortar. Eu acho mais fácil fazer um monte de tirinha e cortar do que... Ou cortar aqui, né? Mas não fica perfeito o seu cortar. Enfim. Vocês entenderam, né? Professora criativa. Tenho certeza que vocês vão criar a maneira de vocês. Aí, ainda no warm-up, ainda, eu iria brincar com o jogo da memória para que eles aprendam o nome dos animais. Oi, Leandro. Então, eu iria brincar com o jogo da memória para que eles aprendam o que? Be. E aqui no verso da carta tem o adjetivo, certo? Bad. Lembra que o objetivo dessa aula é ensinar 10 nomes de animais e 10 adjetivos e ensinar eles a ordem. Então, no final dessa aula, eles já vão estar falando o que é bad be. Então, eles iriam... Como é que eu iria brincar? Se eu tenho até 6, 8 alunos, eu posso colocar esse... Eu posso colocar o material numa mesa e vou pedindo para que eles encontrem, né? Tá vendo aqui? Para que eles encontrem e formem a palavrinha certa. Depois que formou a palavrinha certa, vai lá no verso da carta e vai formar o adjetivo. Esse seria o warm-up. Aí, lembra que é a apresentação. Como seria a apresentação? Agora, eu vou ler a historinha para vocês. Eu não sou contadora de histórias, mas esse livro aqui é muito rico para a gente pegar essa estrutura para ensinar as crianças através da repetição. Então, qual que é o objetivo da apresentação na minha aula? O objetivo é apresentar uma nova estrutura linguística. Aí, para apresentar essa nova estrutura linguística, eu posso usar música, cantigas, gráficos, recursos. Posso usar um listening. Por exemplo, eu poderia até usar a musiquinha, mas eu resolvi usar como apresentação o livro. O objetivo é ajudar os alunos a compreender o novo tópico. Então, vamos lá? Nunca contei histórias assim a primeira vez, tá bom? Então, esse livro chama-se I Looked Through My Window. E eu vou ler a historinha para vocês. Espera aí, vamos fazer certinho, né? Olha, assim que a gente vai contar. I looked through my window and what did I see? Aí, já tá aqui. A big white bear looking back at me. Hello, 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 he said. Any room for me in your nice warm bed? She's cuddly. I look through the window and what did I see? Lots of animals looking back at me. Hello, 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 they said. Any room for us in your nice warm bed? Look at my bed. What do you see? Lots of animals and no room for me. I'm squashed. Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, I said. There is no room for me in my nice warm bed. It's not fair. I stood up tall, as tall as I can be, and I said. Now then, animals, listen to me. Just go, just go, just go. It's time. All you animals got out of my bed and I mean it. All right, said the monkey. You win, said the bear. We are sorry if we squashed you. It wasn't really fair. Good night and thank you, the animals said. It's time for you to sleep. In your nice warm bed. Sweet dreams. Então, essa aqui, essa é a historinha que eu contaria para os alunos e traria, claro, tentaria envolvê-los para que eles participassem. Agora, essa foi a apresentação. Então, nessa apresentação, eu coloquei a frase, né? Eu vou tirar desse livro a frase que eu quero usar, que é I looked through the window and what did I see? Então, agora nós vamos praticar usando. Oi, Beth, seja bem-vinda. Débora, gostou, Débora? Então, agora eu vou extrair desse livro o que eu vou praticar com os alunos. Agora é a prática. Então, após a leitura, lembra que a gente já tinha ouvido a musiquinha. Nós já tínhamos brincado com o jogo. Agora é a hora de eu usar a janelinha e eu vou dobrar essa janela, vou deixar ela menor, porque ela está muito grande. E eu vou mostrar para vocês como é que eu usaria com os jogos da Play to Learn e como é que a gente faria. Então, vamos lá? Aí tem lá a frase. Então, eu repetiria com os alunos a frase, certo? Então, eu pego aqui os animais. Primeiro eu falo a pergunta. Daí, o outro animal. Eu olhei o meu window e o que eu vejo? A... A chai bat, olhando para mim. Eu olhei o meu window e o que eu vejo? A... A fat cow, olhando para mim. E assim sucessivamente, até eu explorar o mundo. Os dez animais, né? Mais um pouquinho. I looked through the window and what did they see? A dry dog looking back at me. Então, essa... Eu estou repetindo tantas vezes e os alunos nessa altura daqui da fala, eles já podem falar. Eu já posso começar a elicit, pedir para que eles acompanhem comigo, né? Provavelmente, eles já devem estar, porque eu já falei tantas vezes. Eu olhei o meu window e o que eu vejo? A sad owl, looking back at me. Eu olhei o meu window e o que eu vejo? Eu olhei o meu window e o que eu vejo? A mad rat, looking back at me. Eu olhei o meu window e o que eu vejo? A big pig, looking back at me. Então, gente, depois de toda essa repetição, os meus alunos já estarão acostumados com essa estrutura. Lembra que eu falei lá no início? A gente vai ensinar os pequenos através de uma repetição significativa, né? Então, aqui tinha muitos... tinha o material físico, né? I looked through my window. Então, aqui, ó, a minha janela e os animais também. Eu tenho a figura deles mostrando, né? No verso da carta, olha aqui, o big pig tem um outro... tem um contraste. Então, eu consigo ensinar para eles através dessas figuras. E aí, eu posso... E aí, o que vocês estão achando? Gostaram da história? Coloca aí para mim quem está acompanhando desde o começo. Se gostou da história, se achou que dá para fazer com seus alunos. Aí, então, eu já estou nessa fase de produção, né? Teve o warm-up, teve a apresentação, teve a prática e daí agora a prática. Daí eu posso... Where can I find the book? I love it. Esse livro eu comprei na SBS. Na SBS, na Bet Educar, eles levaram alguns materiais lá, né? Então, eu acho bem legal. Eu gostei muito dele. Eu não vendo. Esse é meu. Eu posso até perguntar para o Rafael se ele tem, se ele pode me mandar alguns. Aí eu posso até vender aqui em Sorocaba. Mas eu vou perguntar para o pessoal da SBS se eles têm mais para vender. E aí, então, qual seria a prática? Lembra que no começo, no warm-up, eu falei que a gente poderia confeccionar a janelinha? Então, agora, nesse momento da aula, os meus alunos vão estar com a janelinha. Então, eles... Você deixa as cartas numa mesa, eles pegam um animal por vez, né? E aí, eles vão fazer em pares ou em grupinhos, né? Dependendo. E aí, eles vão falar essa frase. I look through my window and what did I see? E daí, ele vai mostrar e o outro responde. Então, um pergunta... I look... Eu estou ali. Eu sou... I look... Cadê a minha window? I look through the window and what did I see? E o outro está lá com a cartinha. A big pig looking back at me. E aí, eles vão praticando e a professora vai corrigindo, vai acertando as coisas. Então, isso é... Essa é a... É o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu gostei muito desse livro, né? A Débora também gostou, teve o mesmo... E eu achei que a gente poderia fazer essa aula. Pra... Queria compartilhar com você esse insight que eu tive. Então, usar o livro, usar os 10... As cartas, né? Com 10 animais e 10 adjetivos da Play to Learn pra ensinar essa estrutura. Lembrando, então, que eu falei no início da live, pras crianças a gente ensina a gramática através de exemplos. Então, sempre quando vocês forem ensinar uma estrutura, o interessante é vocês procurarem livros ou cantigas. Tem outra live que está salva lá no... Tem aí no Instagram e tem no YouTube também. Que é com música. Então, procurar música ou leitura de livros pra que os alunos possam, através da repetição, aprender. As crianças não têm condições de entender a gramática. Então, a gente ensina através de repetir várias vezes a mesma estrutura. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado. E se vocês tiverem algum jogo da Play to Learn que vocês têm... Queriam ter mais alguma ideia, tem alguma dificuldade de usar, manda um direct pra mim que eu vou ter o maior prazer em ajudar. Obrigada, Débora, que ficou comigo aqui o tempo todo. Se você quiser, vai lá na Play to Learn aqui em Sorocaba, rua Minas Gerais 84. Ou marca um horário comigo pelo... Tem um WhatsApp aí. Se você clicar no link da bio, você vai pro meu WhatsApp. Adoraria te conhecer. E pode ir lá que eu tenho bastante. Eu vou... Posso dar pra você fazer com seus alunos. Tá bom? Então, é isso, gente. Obrigada. Eu vou deixar essa live salva aqui. E no YouTube também. Então, se vocês tiverem alguma amiga, algum amigo que quiser que ensine crianças, compartilha com eles. Boa noite, gente. Obrigada por estar aqui comigo. Tchau, tchau.